Salve salve rapaziada, estou aqui dentro do Up Stage 3 170 WHP Torque One Vocês sabem né, 170 WHP muita gente dizendo que era mentira no vídeo passado Vocês sabem que quer dizer que eu uso Pigback e Remap por opção minha Então no dia a dia eu rodo com 150 WHP, suave, 153 WHP bem suave para não comprometer o sistema E quando eu quero dar uma acelerada eu jogo no mapa 1, mapa 2 e tal E sobe para 170 WHP Estamos aqui descaradamente, sem vergonha, na reserva Vou parar ali no posto já já para abastecer e vou mostrar para vocês como fica o funcionamento do Up no dia a dia Será que o carro perde muito em baixa? Será que fica muito morto? Será que fica chato de andar no dia a dia? Será que fica uma coisa ruim? Então galera, isso a gente confere já já, roda a vinheta e vamos para o vídeo, partiu! Então galera, primeira coisa que eu vou explicar a vocês que eu estou vendo que um bocado de gente está boiando no que é Stage 3 no Up Stage 3 no Up é o aumento da turbina do carro Tem a turbina original que dá para fazer um remap, dá para botar chip Mas aí os insatisfeitos que nem eu, partem para uma turbina maior Tem gente que coloca a turbina de Golf, mas eu vou mostrar para vocês porque eu não quis colocar a turbina do Golf Eu coloquei uma turbina híbrida, aí vocês vão me perguntar Ah Vitor, o que é a turbina híbrida? Aí Vitor explica para vocês A turbina híbrida galera, é a carcaça da turbina do UpTS original com o rotor do Golf 1.4 Que é um pouco mais espesso, aguenta mais fluxo de ar, aguenta mais fluxo de ar passando nele Então o que é que resulta galera? Se eu disser para vocês que o carro não perdeu um pouco de força em baixa Podem me chamar de mentiroso, porque realmente é mentira Se você aumenta, coloca um rotor maior e disser que o carro ficou a mesma coisa em baixa Mentira pura Agora, quando você coloca a turbina do Golf 1.4 O carro perde total as características dele do dia a dia Vocês podem ver aqui, eu estou a 2000 RPM, terceira marcha aqui Andando de boa, e se eu der pé o carro vai crescendo galera Entendeu? Agora, o torque máximo dele vem um pouco mais tarde Vem 3.000 RPM, mas ele tem torque em baixa também, assim como a turbina original Vocês viram naquele outro vídeo lá, naquele outro Up que eu testei 6.3 Que ele é um pouco mais apático em baixa A gente dá pé no giro baixo e o carro meio que fica trepidando e não vai Mas também quando a pôr pega vai daquele jeitão Então é isso galera Esse meu aqui, ele tem a característica de ter o torque disponível um pouco mais cedo Mas realmente o pico só vem mais lá pra cima Então no dia a dia você nem vai lembrar que você está com um carro esteja de 3 Quem estava perguntando aí se o carro ficou morto em baixa Eu estou aqui para mostrar para vocês isso Olha, eu vou botar uma quinta aqui 70 km por hora de quinta marcha Ar-condicionado ligado no 1 aqui Três sessões no carro, sacaninha que tem 100 kg O de trás tem uns 80 e poucos kg E eu com 70 kg Mostro aqui a vocês 80, 1800 RPM E dei pé galera Olha lá, dei pé quinta marcha 90, 100 Olha galera, o carro vai indo embora Vai indo embora, mas vocês veem que a medida que vai crescendo O carro está indo embora 130 de quinta marcha 140, já vou soltar que está até rápido demais Mas vocês veem que o negócio continua bom e baixa Claro, que a característica do carro agora é mais para a alta Antigamente o up tem aquele problema De que quando você gira 5.000 RPM, 5.200 RPM com a turbina original O carro vai morrendo Você sente que o fluxo que entra já no motor Já é muito grande para a turbina conseguir fazer diferença Então o up original mesmo a gente só sente aquela vigorosidade Vale até 5.000, 5.200 RPM Do jeito que está aqui agora Eu consigo segurar a marcha até 100.500 RPM Tranquilamente, sem problema nenhum O carro ficou uma coisa gostosa É isso, eu não queria perder aquela característica do dia a dia Jogar um segundão aqui Segundão Você sabe no up aqui, segundo essa velocidade de 70 No up original Já não vale mais tanta pena Porque o giro já está 5.000 RPM Está praticamente acabando Com esse aqui não Com esse aqui se eu der pé O carro cresce mesmo e vai embora Está um pouco de trânsito aqui Não tem como mostrar a vocês Mas o carro perdeu Digamos assim O carro hoje ele tem 80% da força que ele tinha quando era em Stage 2 Mistur quente Perdeu um pouco em baixa Mas continua razoável Continua bom E o carro ganhou cerca de 50% Depois de 5.000 RPM Para o que o carro era com mistur quente Então se você for botar na balança aí O pouquinho que ele perdeu em baixa Para o absurdo que ele ganhou em alta Galera, vale muito mais a pena Quando a gente fala de Stage 3 A gente tem que pensar Que existem Stage 3 e Stage 3 Existem carros com turbina diferente Tem que usar turbina da Q3 Que embora todo mundo pense que o motor 1.4 TSI Usa a mesma turbina Tem vários modelos de turbina diferentes Tem da Bosch Tem da Mali Tem várias turbinas diferentes E dizem que a melhor turbina do 1.4 É a da Bosch Que vem no Audi Q3 1.4 TSI Diz que essa é a melhor Que aguenta mais pressão E que rende mais potência Mas é isso galera Você que estava perguntando aí Como é que o carro ficou no dia a dia Eu particularmente Sinceramente Eu não sinto diferença nenhuma Do carro no dia a dia Sem perguntar assim Vitor, tem algum momento Que você diz assim Me arrependi de ter feito Stage 3 Não galera Eu não lembro o que está Stage 3 Hora nenhuma De fato Eu só lembro o que está Stage 3 Quando eu desço o pé no acelerador Que aí o bicho eu sinto Que quanto mais a rotação cresce Mais velocidade ganha Mas ele está empurrando Antigamente com o up Era o contrário O up vinha gostoso Desde mil 2.800 RPM Ele pegava bem Até 5.000 Era gostoso Aquele toque gostoso Com a turbina original Mas passou de 5.000 O carro começava a gritar muito E ganhava velocidade Que é bom nada Porque a turbina Era muito O rotor era muito pequeno Para a quantidade de ar Que já estava naquela rotação Aqui ó galera Retomada de terceira Com ar ligado Três pessoas dentro do carro E aí galera O negócio vai Vai deitando mesmo Vai deitando Enfim Eu não vou nem continuar aqui Que está um fluxo muito grande Só pisei nesse pedaço aqui Que vocês viram Que não tinha carro nenhum Na minha frente Mas com fluxo assim Eu não gosto de pisar não Mas enfim galera É isso que eu tinha Para mostrar para vocês Em breve eu vou trazer um vídeo Mostrando numa via de noite Tranquilo Sem ninguém passando Só eu Vocês e Deus Como ficou o desempenho do carro Saindo parado Saindo de retomada Velocidade final Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Um breve videozinho Como ficou o up no dia a dia E é isso Um abraço Até o próximo vídeo E fui